Cadê Guilherme Beltrão? Esse merda. Ô, Beltrão. Opa, querido. Boa noite. Eu tô aqui aperfeiçoando. Como diria o William... Como diria o William Bonner, Guilherme? Boa noite, né? Boa noite. Oi, querido. Aí chegou ele. Tudo bem? Tudo maravilhoso. Eu acho que eu nunca joguei isso aqui no novo... Nossa, porra. Eu tô entrando, tô entrando. Harry. Harry. O chat vai ao delírio com a chegada de Louis-Flip Freitas. Pô, você tá ausente aqui. Você tá ausente. Ah, não. Peraí. Você deseja continuar circuncisado? Ah, não. Circuncisado? Não, essa porra aqui. Eu não sei o que... Eu estou é circuncisado? Que pergunta é essa? Eu não respondo sobre a minha intimidade, a minha chapéu, sobre o Rui, eu não respondo. Casimeiro, ele tira ou não tira o chapéu? Vamos aprontar. Não, sério. Tipo assim. Peraí, rapidinho. Eu tô comprando aqui o bagulho que eu não sou. Peraí, já começamos a falar de broca, cara. Meu Deus do céu. Não, parou. Parou o assunto, Piro. Luiz, fala o tema do vídeo de hoje. Rápido, uma pergunta importante aqui. Eu, pelo visto, como eu não entra há anos, é deluxe que vira? Playstation deluxe? Foi milionário, né? Foi deluxe. Extra? Essential? Dá qualquer resposta pra mim? Sai lá, cara. O que tu tá falando? Porra, tu tá falando, parece que tu tá comprando, porra. Sei lá. Parece que tu tá na renda, porra. Caralho. Extra, deluxe, abas duplas, porra. Que diferença faz? Sei lá, cara. É o mais barato. Essential? Essential é o mais barato. Você é pão duro pra caralho, porra. Ah, vou ter que trocar. Eita. O que que é isso? Por que que é isso? Não, 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 senhor. Luiz, você assustou com os valores, Casimiro. Luiz, você assustou com os valores. Não, 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 não. Valores não assustam mais. Menos do Luiz. Deve ter sido um valor irrisório pro Luiz Felipe Freitas. 200 reais. Não, não, não. Não, não. Olha só. Eu tinha apertado, clicado em qualquer outra porra ali e tava também 500 conto, 800 reais. Aí já salgou, aí já salgou. Aí já tá com. Aí já, porra, esquece. Não que pra você esse valor seja impactante, né, Luiz? Você é narrador de Copa do Mundo, né, irmão? Então, tipo assim, você já... A gente chegou no status, né, que a gente consegue porra, mas é porque agora tem que colocar o cartão aqui, falando sério. Tu falou porra, cara. Igual buzina, cara. Pô, cara. Casimiro. Casimiro. É o silêncio. Ah, cara. Eu olho pra live, mano. Caralho, cara. Qual que é a palavra que o buzina fala que a gente... Que a gente... Loucuga. Loucuga. Como diria o buzina Hulk, né? Loucuga, loucuga, loucuga. Moleque, a gente se morder a língua, tá morto, viado. Caralho. Que loucura. E essa rezada do Luiz, eu tenho vontade de matar ele, moleque. Quando ele começa a rir assim, cara. Para, cara. Pô, isso é conteúdo que a gente faz, cara. A gente entra na chamada, fala meia dúzia de meia, começa a gargalhar, cara. Eu não faço ideia, cara. Eu só tô sendo muito idiota agora, moleque. Eu só tô sendo muito. Luiz. Peraí. Como é que foi a sua performance no Valorante? Agora. Rapaz, eu fui bem em alguns momentos ali. Me surpreendi, hein? Tô gostando do jogo. Jogo interessante. Mas tem muita coisa voando. Muita bola de gude que voa no meio do... Eu pergunto, ninguém responde. O que é aquela porra daquela bola de gude preta que fica no meio do mapa? Que ninguém me fala o que é. Tu nunca explicou essa merda? Porra, meu irmão. Bola de gude voando absurdo. Porra, meu irmão. Aquilo ali, Luiz, é um ponto de ult. Você pode pegar aquilo ali pra você ganhar um ponto a mais na sua ult. Pô, tá aí um bom conteúdo, Casimiro. Luiz reage... Moleque, se você cria um canal jogando o Valorante, Luiz joga. Existe o L joga, que é famoso. LFF joga, toma. E taca lá tua gameplay. Tu tava jogando de quê? Qual que era o teu agente? Era o... Puta. Eu troco no Fênix. Fênix, então é isso. Pressiona. De repente, o cara tem uma... De repente, o cara encender a própria mão. Moleque, o Casimiro, isso foi absurdo, moleque. Que Luiz apertou. É. Que é pra aparecer a skill da molotov dele, moleque. O Luiz. Tá pegando fogo na mão do Pudelo. Como é que tira? Como é que tira? Caralho, cara. Porra, Luiz. É o conteúdo. Tô sentindo que isso aí tem um futuro, hein? Porra, moleque. Mas assim, o jogo é muito complexo. É muito rápido. É muito sinistro essa porra. Muito rápido. É, não. O Valorante, ele tem essa pegada... Caralho, se derrubei uma garrafa inteira d'água, meu Deus. Ele tem essa pegada do acelero, né? E às vezes, muitas vezes, né, Luiz? Não sei se você percebeu. Quem acelera é só o time dos caras, né? O nosso time é um pouco lento, às vezes. E vou te falar um negócio também. Jogar com esse aí do teu lado... Pô, é que é pariu. Pô, galera, já esboquei, porra. Se não entrar... Bom, receba assim. Luiz, não, fizera aí. Fizera aí, fizera aí. Hoje, eu fiz alguma coisa assim, eu falo... Cara, tu não comprou o bagulho ainda, Luiz? Caralho, cara. Eu tive que trocar o cartão. Tô botando aqui essa porra, cara. O cartão? Para comprar o bagulho, porque o meu... Tipo assim, eu tô de dieta, né? Não era preocupação. Sabe disso. Sabe disso. Só pra eu pontuar, né? Focado, focado. Preciso perder dez vezes isso. Mas, tipo assim, eu perdi 11 quilos. Bem. Hoje, um filho da puta no chat virou e falou... Três anos te acompanhando, primeira vez que vejo o seu pescoço. Que filho da puta, né, cara? Que filho da puta, mano. Que filho da puta, cara. Mas, tipo assim, eu fiquei feliz, mas, ao mesmo tempo, eu fiquei puto. Porra, que merda, cara. E nem dá pra ver direito, né? Dá pra ver uma fresca, né? É, mas já é um início. Perani, velhote, quem vai jogar mais? O Homeoco vai jogar também, que ele falou. Homeoco? Opa, querido. Você não vai jogar o caralho do FIFA? Jogo, jogo sim. Não, mas... Homeoco que é conhecido no servidor como monstruorista. Sim. Mas, porra, mas você... Ai, meu Deus, cara. Você vai pedir pra entrar no time de novo? Joga um aí, cara. Na próxima... Não, eu não saí, não. Vai, puxa o jogo, puxa o jogo. Chama. Chamusca. Pericles. Pericles Chamusca. Não tem ponto de queda? Cadê? Quem que vai jogar? O Marquinhos, vai. Por que tu não vai num show, Luiz? Como? Por que tu não vai num show? Cara, a gente comprou. Eu comprei ingresso pra um show que vai acontecer aí, em breve, não sei quando. Nath Roots. Nath Roots. Comprei ingresso pra... Caralho! Nath Roots, mano. Isso, eu comprei seis ingressos. Formiga, mulher, Tainá, eu, Paula, Ana Campo, Otávio. O espancamento que a gente tá dando na mídia tradicional é um absurdo. O cara tá comprando ingresso pros outros companheiros de profissão, porque o salário dele tá exorbitante. É bizarro! Moleque. É o famoso não tem onde gastar, Casimiro. Bizarro! Não, eu compro você, eu compro você. Caralho, que... Não, foi exatamente assim. Eu compro você. E depois eu vou Pix. Aí tem hoje em dia um método que é o seguinte, o seguro do ingresso. Falei, que merda é essa? É melhor comprar, né? Vai tomar no cu, sei lá, que porra. Pô, tu caiu no golpe de seguro, não é possível. Caiu no golpe de seguro, vinte e quanto. Aí eu falei, qual o seguro? Se você ficar gripado, você não... Pô, pelo amor de Deus. Ah, mas... Ah, pô, te falar. Faz sentido, foda-se. Não faz? Sentido. Faz super sentido. Que isso, 1x0 os caras já? Não, tá louco, tem goleiro. Beleza, tipo... Se virar tudo, tem. Ai, era aquele lançamento longo. O que é esse aqui na minha frente? Gerani? Eu. O Amarão, sou eu. Quem que é essa pessoa aí? Continua sendo o Yuri Alberto, querido. Pô, esse é o Yuri Alberto? Referência, referência. Parece ser a Ana Maria Braga, moleque. Não, não, então não sou eu, não. Não sou eu, sou eu. Eu, velho, eu, velho. Tá, tá, e quem é essa pessoa, velho? Ah, é... Ana Maria Braga, mate. É tentando trazer de volta a grande campeã Billie Eilish, né, do Super Club. Ah, mas ela tá loura agora? Não, foi uma criação rápida, né? Ah, tá. Perfeito. Entendi. Ah, mas falando sobre o show, Luiz. Quais as músicas que você espera aqui? As mais tocadas? Peraí que agora eu tô fazendo o facão. Ai, peraí que foi mostro, tem que sentar. Tá falando bem com faca. É, facão em inglês. Tocou, ai, demorou. Bonito. Bonito? Toma. Ai, pênalti. Não, não. Não, não. Que isso, é um absurdo. Bandido. Ah, a NotHoods, a gente quer ver as mais tocadas, né? A gente quer ver as mais tocadas do NotHoods. Quero ser feliz também? Tu sabe alguma música do NotHoods, cara? Claro. Quero ser feliz também. Outra, fala outra, então. É... É isso, cara. É isso, moleque. O que o Luiz inventou agora? O que ele tá furando a bola, cara? O cara furou a bola, o Luiz falou uma música aleatória, pô. Tipo, o Duet inventou uma música nova do NotHoods. O Luiz inventou uma música para o NotHoods. Não, não, não. NotHoods eu gosto, curto. É isso, é isso. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Sorri, sorri. Ele tá colando no chat, quer dizer... Não, o que colando no chat, o quê, cara? Aquele, cara, não sei se com porra de controle também fica fazendo barulho, fica fazendo som, não sei tirar essa merda. Hoje em dia, cara, jogar videogame é muito difícil, cara. Pelo amor de Deus. É muito difícil, cara. A parada sempre foi simples. Hoje em dia, os caras conseguiram complicar tudo. Não, não peguei essa bola, não. Aí a crítica do Luiz ao videogame moderno. Beleza. Caralho, ô, Beltrão, tu foi acochambrado. Fui, eu fui. Essa palavra não tava nos meus planos. Cara, tem noção que o maluco furou o super chute ali? Sim, cara. Vira aberto. Ela aí mesmo, chegou no palmeiro. Essa bola, tu pode... Ei! Essa bola, tu pode afundar. Eu tô me desculpando, é triste que tu acordou. Ei, de novo, porra! Sou idioma! É gol. É gol dele! É gol dele! Faz o Tony, faz o Marcelinho. É Marcelinho carioca. Porra, soquinho no vento, caralho. Porra! Porra! Faz isso não, cara. Você que é um cara que tá aqui poucas vezes, a gente tem que... Meu Deus! Porra, Beltrão, você tá sendo humilhado por esse cara, hein, cara? Tá difícil, tá difícil. Ele é bom. Horrível. Morro da dor. Que isso? Bonito, João. Se não fizer de cobertura, é maluquice. Vou chegar de carrinho. Se expulso. Ele veio mole. Pô, pior que puta que pariu. O cara marcou por fora, eu fui por dentro e perdi a porra do gol. Esse cara é muito grande, cara. Ele é humanamente impossível de grande. Cabecinha. Cabecinha neles. Tá bom. Aí agora a merda instaurou. O cara gostou do jogo. Achei o passe, pô. Ô, Luiz, eu queria saber quais são seus planos no fim de semana, hoje é quinta-feira, né? Já é sexta, na verdade, né? Já estamos aqui no sextou, né? Da live, né? E eu queria entender contigo quais são os planos do grande narrador Luiz Felipe Toto nessa bola agora. Chegou. Yuri. Que isso, Yuri Alberto? Tinha que ser você, Yuri. É de um protagonista que o Corinthians precisa. Aí está. Yuri Alberto. É. Sábado estaremos juntos, hein? Palmeiras, Ponte Preta. Aonde? Na casa da TV. Obrigado. E domingo estarei aqui no Morumbi para São Paulo e Novo Horizontino. Morumbis, por favor. É, Morumbis. Morumbis. Vamos ter mais respeito para o local. Domingo estarei no Morumbis para São Paulo e Novo Horizontino. Moleque, você quer ouvir minha tour hoje? Eu tenho uma história muito louca. Venha. Muito louca é forte, mas é das minhas desventuras em série, né? Para variar. Hoje, você não... Tipo assim, hoje veio uma pessoa aqui em casa. No Sleep Freitas. Acabou a live, tá ligado? Eu falei para as pessoas da live que eu tinha que ir para um lugar, mas era mentira. Foda. Eu só tinha que parar a live porque uma pessoa vir... Dá! Uma pessoa viria na minha casa, tá ligado? E aí eu fui, pô, tomei meu banho, pá. E aí esperei essa pessoa chegar. Essa pessoa, do Sleep Freitas, como diria o... Prestadora de serviço? O João Danica. Era ninguém nada, ninguém menos, né? Que um padre. Ô, louco. Meu Deus, é verdade. Do balão? E não era do balão. Esse, infelizmente... Esse aí não foi visto em casa nenhuma tem um tempo. Exato. Infelizmente. Vamos dar um minuto de silêncio. Rest in peace. Rest in peace. Trabalhar ou não, né? Você não vai aumentar. É uma infelizmente. Você vai furar o... Você vai parar o... Pô, todo mundo furou. Parabéns. Parar. Parabéns pelo respeito com o padre do balão. Eu pedi um minuto de silêncio, vocês não duraram seis segundos. Eu ainda estou em silêncio. A gente pode respeitar, mas eu posso passar uma infelizmente. O nome dele era Adelir, beleza? O padre do balão. Essa informação poucos têm, tá? Não, então. O Beltrão sabe... Para, não faz isso. O Beltrão sabe porque ele colocou o nome de um Pokémon de Adelir. Qual que era o Pokémon? Só para... Era o Pikachu que tinha balões. Era o Pikachu voador. Ele botou o nome de Adelir, que era o padre do balão. Ou seja, não é uma homenagem. O Guilherme Beltrão... Como assim? Pegou o nome do padre do balão e saiu. Como é uma homenagem? Essa é a maior das homenagens? Mas, enfim... Que isso? Voltando a falar... Recebi um padre hoje aí. Recebi um padre aqui. Por quê? Cara, na verdade é o seguinte, né, meu irmão? Eu sou uma pessoa católica. Tá ligado? Eu pratico menos do que eu deveria e do que eu gostaria, mas eu me entendo como católico. E, pô, como diria o ditado, né? Mal não vai fazer proteção. Nunca é demais. Jamais. Jamais. Então... Muito bem. Eu falei... Eu falei desde que eu cheguei aqui em casa o seguinte. Falei, cara, eu queria que um padre viesse aqui em casa. Porra, benzei a casa, tá ligado? Dá uma... Perfeito. Essas boas energias. Boas energias, porque a gente, pô, tá se mudando, né? Uma casa nova. Perani, filha da puta! E a gente precisa dessa paz, tá ligado? Dessa tranquilidade, tipo, numa casa nova. É... Tipo... Por quê, porra? Por quê? Puta que pariu, cara. Caralho, tá no personagem do Iroberto mesmo, hein, João? Puta que pariu, cara. Porra. Será que eu gosto do jogo do Iroberto? Vai, Luiz! Tibi! 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 Tibi na galera. E aí, tipo assim, cara. Por exemplo, deu. Boa bola, Yuri. Pô, mal. Tinha que ter batido primeiro, eu acho. E aí, tipo assim... É... Eu falei, pô, uma casa nova, sabe? Pô, a gente tá chegando num lugar que, pô, que não é nosso, tá ligado? Big ball. Bolão, né? Que não é nosso, no sentido de, pô... Ah, sei lá, sabe? Enfim. E aí, eu queria essa proteção, assim. E aí, pô, não rolou. Só que nesse meio tempo, aconteceram muitas coisas aqui em casa. Muitas coisas. Coisas boas, coisas médias, coisas ruins, tipo... É... Coisas que acontecem na casa das pessoas, normalmente. Mas, tipo... Pô, a nossa cachorrinha caiu do segundo andar ali, quebrou a patinha. Pô, eu tive que operar minha vesícula, por exemplo. É... A Ana Beatriz teve pedra no rim. Eu tive, tipo, infecção no intestino. Tive uns problemas, assim, tipo... Entre aspas, aleatórios, né? Não como se eu tivesse 100 quilos a mais do que eu deveria ter, né? Mas, tipo... É... Pô, eu já sou gordo há muito tempo, né? E eu nunca tive esses problemas. Tá? É que você perdeu, bobão. É que você perdeu. Eu vou levantar e vou ganhar na corrida ainda. Então, toma. Boa bola. Big ball, big ball. É... Segundo palo. Big ball. Ah! Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu, valeu. E aí, tipo assim... Pode não ter relação nenhuma. Mas pode ter, tipo, desde que a gente veio aqui pra casa, tipo... E aí eu senti... Pô, isso é um bagulho mais astral, né? Eu não me sinto, tipo, em casa aqui, sacou? Porque, pô, é uma casa alugada, então eu não posso fazer muitas obras que, tipo... Que dão a minha cara ao local. Sacou o bagulho? Tipo assim, eu não me sinto muito a cor e tal. Sim, sim. E tal, enfim. É... E aí, pô, esses problemas de saúde, eu não vou também falar que é a casa, né? Como eu falei, tenho 100 quilos a mais que eu deveria ter, nunca cuidando da minha saúde. Virei 30 anos e aí os problemas começaram a bater na porta, né? Tipo, é algo até natural. Mas, porra, eu nunca tive esses problemas antes e eu tava fazendo a mesma merda ao vinho. É muito difícil jogar se você ficar aí na zaga, né? É impossível ele tá aqui na ligação agora. Só pode ser... Deve ter sido o Luquita. É, o filho dele acordou. Ele podia só ter andado um pouco, né? Não, mas agora o boneco dele saiu. Não saiu não, meu trão. Ele tá dentro do gol. É, tá dentro. Mas aí o amigo fez a boa pra mim. É, obrigado, meu irmão. Muito obrigado por esse chute. Esse chute, não sei se você tentou fazer um gol antológico ou se você foi gente boa. Se você foi gente boa, você é gênio. É... Mas, enfim, cara, vários problemas. Por exemplo, porra, é... Eu... É isso, acho que proteção não quer demais. Ah, tá perfeito. Tem que dar sua benzina. Por exemplo, tem que ver uma parada. Quando a gente se mudou... Ah, é. Esse cara é pica, não tem jeito, é muito grande. Quando a gente se mudou... É foda, né? Na cidade não teve nem como. Minha mãe trouxe aquelas plantas, né? Espada de São Jorge. Comigo ninguém pode, tá ligado? E aí a gente colocou aqui em casa. A planta morreu, porra. No dia seguinte. Tá ligado? Bagulho bizarro. Porra, se eu não fiquei bolado, acabou o mundo. Aí eu fui falar com a minha mãe. Minha mãe saiu de casa correndo. Veio aqui em casa, salvou as plantas. E as plantas estão lá até hoje, tá ligado? Então, tipo assim... Porra, é um indicativo que o bagulho não estava legal. Sacou? É... Enfim. E aí, meu Deus. Moleque, que paradaço. Meu goleiro salvou no nós. Meu goleiro salvou no nós. É... Mas, enfim. E atrapalha-os? Atrapalha não, baby con. Ah, vai atrapalhar, sim. Uma alegria. É, meus amores. Oi, baby. Você não saiu, cara? Já chegou? O quê? Você não saiu. Não, não saiu, não. Ué? Não. Me desespero, meu porro. Pig saiu, não saiu, não. Ahn... Caralho. Caralho. Saiu sem você? Uma nova era? Uma nova era? É um novo momento. É um novo momento. Focado... Né? No canal... Né? Que canal, Chico? Aqueles caras que sigam no YouTube, aqueles caras, né? Papu. E aí, o seguinte, Chico, eu tô contando a história aqui que um padre veio bens em minha casa hoje. Já foi aí, já? Já. Veio hoje. E aí, pô, eu contei a história pro padre. Pô, um padre, mano, gente boa pra caceta. Eu ia até falar um palavrão aqui pra definir a qualidade do padre, só que eu acho que é um pouco heresia, então eu falei pra caceta. Mas pra caramba, assim. Um cara... Ah, cara. Não, super padre. Super padre, mano. Um cara gente boa pra caramba. educado, gentil, pô. E... Entendeu o que eu falei, né? Tipo, quando eu falei, eu falei sobre a questão dos problemas de saúde, né? E aí eu falei, eu falei, cara, não é problema da casa isso, né? Eu realmente nunca me cuidei, né? Então é normal que eu tenha esses problemas. Mas... Puta, eu fiz merda. Puta, merda. Mas... Ah! Mas, enfim. E o padre concordou com isso também, né? Ele falou, é, não, realmente você não se cuidar. É... Ai, não, eu pedi antes. Foi mal, tô cagando na história aqui e no jogo. É... Mas, enfim. Aí o padre veio aqui em casa, pô, a gente... Pô, ele conversou com a gente pra caramba. Foi legal, foi... Senti que foi importante também conversar, né? Sobre isso. E... Aí, pô, ele fez a oração. Pô, foi um momento, tipo, o cara tá travando quando essa bola passa pro meio campo, não tá, mano? Tá, tá. Tá sim. E... Enfim, ele orou, ele... Pô, foi um momento... Foi um momento legal aqui, sabe? Tipo, orou pela nossa família, sabe? Tipo assim, pelo nosso lar. E foi bonito. Você sentiu bem depois? Me senti bem, cara. Me senti super bem. E... Mas como é que foi isso? Ele foi andando pela casa? Ele foi andando, foi andando pela casa, foi andando pela casa e jogando uma água bem. Uma aguinha assim? Sabe? Tipo... É... Parruda? E aí... E aí que vem o grande... E aí que vem o grande... E aí que vem o grande momento, né? Aí, tipo assim, pô, ele veio aqui, aí veio aqui no meu escritório, né? Ah, só pra constar, ele era Corinthians. Beleza. Corinthians! Ele, tipo assim, eu perguntei pra ele, né? Eu falei... Ele falou, ah... Quer dizer então que você trabalha com futebol, né? Aí eu falei... Não, e ele é polonês. Marciniak? Marciniak? É. Não, porém. Só um porém. Ele é polonês. Veio pro Brasil há, sei lá, 40 anos. É padre desde então. Ele na Polônia... Um bagulho doido, né? Ele estava na Polônia, né? Sua terra natal. E simplesmente... Ah, estava não. Ok. Virou pros amigos lá da congregação, não sei como é que é o nome, e falou... Vamos pro Brasil. E ele, e mais, sei lá, quatro poloneses vieram pro Brasil. E todos são padres. E todos são padres, pô. Bizarro. E aí, eles, pô, andou pelo... Mas como assim? Vamos pro Brasil? É, do nada. Ele falou, cara, eu não sabia onde é que era o Brasil. Não sabia como é que chegava no Brasil. Tem, porque é playoffs. É gol de ouro, tá, Luiz? Gol do ouro, gol do ouro. Bacana, é importante saber. E aí, enfim, aí ele falou, tipo... Aí eu vim pro Brasil, não sabia português. Enfim, moleque, o padre... Mas uma pergunta importante. Agora, como é que está a qualidade do português do padre? 40 anos no Brasil. Bem, 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 bem. Dá pra entender absolutamente tudo o que ele fala. Ele tem um sotaque ainda? Tem, tem um sotaque. Como se ele fosse, amargo, falando, como se ele falasse. Não teria nenhuma condição de ter um diálogo com esse padre. Ele falava assim, Deus tem que guiar o seu lar. Sabe, tipo... Um pouco menos gru, mas, enfim... Só que eu estava encarando, porque como eu chamei o padre, eu não poderia encarar com um palhaçada, tá ligado? Eu estava... Lógico. Não, tipo, já merda. Já merda. Com muito respeito. Óbvio. Então, no fim das contas, eu estava ali pelo... Cara, porra do meu... Dispara, 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 dispara. Disparou, disparou, disparou. Disparou. É gol de ouro, hein, time? É gol de ouro, time? É gol de ouro, time? Aí ele capou a cabeçada. Passa aí do topo. Passei do topo. E aí, tipo assim... E ele conversou com a gente, foi muito legal. E aí, pô, fan fact do padre. Moleque, ele foi crismado pelo Papa João Paulo, antes dele ser Papa, pô. Que isso? Caralho. O Carol Voitila, pô. É, pô. Exatamente isso, pô. É ele mesmo? É ele, né? É ele mesmo, pô. Ele foi crismado pelo Papa... A bênção ao João de Deus, né? Só que ele não era o Papa ainda, pô. Só que o é? Sim, ele não era o Papa, pô. Porque ele é polonês, né? O Papa é polonês. Sim. A bênção ao João de Deus. Nosso povo te abraça. O cara mandou o padre... Aproxima aqui. Se você é polonês? Perdão, perdão. Não, Alain. Uhu! Meu Deus do céu. Chegou ele. Não, não. Tinha que ter marcado o passe. Perdemos. Eu achei que ele ia dar naquela hora, por isso que eu... Cara, eu tô chegando pra resolver no gol aí, rapidinho. E... Aí, enfim, beleza. Moleque, aí o... Pô, agora eu tô falando na moral. Moleque. O padre veio aqui, no meu escritório. E aí ele começou a jogar água benta no meu computador. Tá ligado? Não, aí não. E aí... Não, mas pouca coisa. Só detalhe. Só benção. E aí ele falou, é aqui que você trabalha? É aqui que você trabalha? Eu falei, sim. Aí ele jogou assim. Moleque, aí na hora já eu falei, meu irmão, eu preciso jogar uma de TFT. Eu juro que eu não tô perguntando de sacanagem não, tá? Pode estar, namorou. Era... A burrifada dele era com spray ou ele pegava uma plantinha numa... Num potinho? Não, ele tem um produto próprio, uma urnazinha. Que ele vai jogando assim e vai só dando aquele sprinklinginho. Bem pouquinho. Ah, tá. Tá com aquele bastãozinho, bastãozinho. É, por exemplo. No meu casamento, o padre me benzeu com esse bastãozinho, entendeu? Bastãozinho, bastãozinho. E aí ele foi embora, pô. Aí, moleque, eu falei, cara, mano, tem que jogar uma. Aí eu mandei mensagem pro Vini, falei, Vini, vamos jogar um TFT. O padre já tinha ido embora, obviamente. Ih, fudeu, não vai dar pra ele jogar. Tu joga uma com ele ao seu lado. 0-0, jogou. Ele não jogou pra partida e assim. Pô, Marquinho, saiu, Marquinho? Saiu? Não, não, não. Aí eu simplesmente joguei duas partidas de TFT e ganhei as duas. Ah, não ganhou, né, quer dizer? Tem que falar. Não, eu amassei. Ganhou com a sorte divina, pô. Ué, pô, juro por tudo que é mais sagrado. Pra galera que não entende. Pra galera que entende do TFT. Se você não sabe do TFT, tudo bem. Deixa pra próxima. Ah, não, vai comigo, vai comigo. Mas tipo assim, ó. Ponto 1, eu bati um TF3, um Twisted Fate 3. O cara... Puxa o jogo. O cara... Não, o Alan já tá no gol. O cara tinha feito 8-bit, bateu o jackpotzinho lá da máquina, tá ligado? O maluco fez o... Bateu o bingo lá da porra toda. Estourou o bilhete. E eu ganhei do cara, pô. O cara tinha... Tá ligado? Porra, enfim. Aí eu falei, cara, não é possível, mano. É, pra quem não conhece o TFT, fodeu também. Aí não vai saber mesmo. Mas tipo assim, o cara estourou lá o... O fliperama do TFT. E eu ganhei do cara, pô. E ele tipo... Pô, bizarro, mano. Aí eu falei, cara, será que é isso, moleque? Desde então eu não perdi mais no TFT. Intervenção de vida. Tá ligado? Tipo assim, eu tava diamante 4, tá ligado? Eu tô diamante 1, pô. Só isso. Só vou falar isso. Não vou falar mais nada. Fala mais uma coisa, quer dizer... Amém. 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 Mas, obviamente, que não foi por isso que eu chamei o padre aqui. Mas eu acho importante. Eu pedi pra esse moço abençoar meu LOL também, né? Não, mas aí você é muito ruim, Alan. Não tem padre. Eu ganhei do Maciel no X1 aí. Não começa, Alan. Isso aconteceu, gente. Ele aí, ó. Rolou o X1. E aí? Cara, sabe qual é o problema, o Maciel? Você dá corda pra esse tipo de idiotice, tá ligado? Porra, o Maciel vai jogar o X1 com o Alan e ele vai jogar de Yume. Aí ele é humilhado. O Maciel virou pro Alan. Não, não. Foi bem assim. Foi otário. O Maciel tentou me humilhar. Eu te humilho de Yume. Ele falou isso. Ele falou que me ganharia com qualquer boneco do LOL se eu escolhesse qualquer boneco. Ele falou, pô, você é um lixo, eu vou te ganhar de qualquer coisa. Aí eu falei, então tá bom. Ele foi de Yume, eu fui de Vex, eu espanquei ele. E ele ficou cara de otário. Detalhe, né? Só pra constar. Maciel, que é o nosso esmeralda afundado, né? Que você acha o Raelo, tenta fazer um yellow job com o Alan e o Alan que carrega o Maciel. Nos últimos dois jogos, o Maciel afundou o Alan no bronze 12, tá ligado? Bizarro isso. Está claro isso. Obrigado por falar isso. Que as vezes eu chego aqui e falo, o Maciel joga com o Alan no bronze. Aí os caras da Riot aqui que vem a live falam, pô, vou banir esses filhas da puta. Estou fazendo yellow job. Não precisa. Não precisa. Eles estão perdendo. Eles estão perdendo. Calma aí, calma aí. É bizarro. É bizarro. O Alvinho ficou puto porque o Maciel fudeu a conta do Alvinho. Só derrota. Pô, o galera da Riot é o seguinte. O que você entendeu nessa conta? Ele faz o yellow job ao contrário aí. Eu não entendi porra nenhuma. Eu sei que a galera da Riot é a puta, cara. Impressionante. Na minha conta. Ai, caralho, cara. É inacreditável. Eu vou te chamar uma coisa aqui, hein? O Alan joga bem o Valorante. Olha aí, ó. Por nível que eu vi ali de jogo. Não? Não. Belt joga bem. Belt joga bem também. Belt é bom. O Alan não dá. Essa briga de vocês não tá levando a lugar nenhum, galera. E não tem gente pra jogar nessa merda? Caralho. Porra, tem que fazer dois times. Cancela aí, cancela aí que eu entrei. Cancela aí então que eu entrei. Eu entrei! Ó, deixa eu te falar um... Casimiro, Casimiro. Aí tá no Twitter amanhã essa porra e fica vagabundo falando, tá vendo? Parei, cara. Tem que ver. Tá bom, agora parou de vez, né? Quem foi que disse que eu... Ô, Moeda. Oi. Tu entrou em qual jogo? Cara, tu... Porque você não emana de volta. Você já tá jogando energia ruim. Tá correto. Cara, eu vou pegar o louro. Foi bem, foi bem. Eu vou pegar o pássaro. Calma aí, cara. Por favor, velho. Eu vou pegar o pássaro. Ele tá ali. Pachou, porra. Ele tá te esperando. Olha as tuas graças, hein? Vocês viram a parada das abelhas hoje lá em Indian Wells? Não, Luiz. Conta pra nós. O que rolou? Porra, tava rolando o jogo. Não, não é que entraram as abelhas no evento. Tava rolando o jogo do Alcaraz. Talvez o jogo mais esperado do torneio é o Alcaraz contra o Zverev. Aí, porra, o Zverev chega e fala pro juiz. Juiz, tem alguém imitando a abelha aí atrás no... Aqui atrás, tá ligado? Tão me atrapalhando aí imitando a abelha de sacanagem enquanto eu tô jogando. Aí o juiz olhou e tal. Não sei o que, meu irmão. Deu mais alguns minutos, filho. Enxame de abelhas gigantesco, assim, invadindo a quadra. Ficou mais de duas mil abelhas na quadra. Os caras tiveram que parar o jogo, pô. Em duas mil? Não, não faço a mínima ideia. Mas, assim, a abelha é de perder de vista, pô. Sustenta, Luiz, sustenta, porra. Duas mil. O velho de duas mil? Não, mais foda ele ter achado que tava imitando. E você sabe que o responsável por isso é um brasileiro, né? Corre pra frente, Luiz. Corre, corre pra frente. Terrorista? Terrorismo? Não, um... Foi um brasileiro, um pesquisador brasileiro que trouxe as abelhas... As abelhas africanas pra cá, pra estudá-las. Foi coletando as abelhas na África há muitos anos. E aí, simplesmente, as abelhas escaparam do apiário dele lá e subiram as Américas inteiras. Mentira. É, informa aí, pô. Pode procurar aí depois. Bota assim, brasileiro, abelha africana, mundo. Vai saber se ele... Ô, Luiz. Tu é... Eu tenho informação, Luiz. Não tem jeito de se informar. Tu entraria... Tu entraria num... Um fudeu, não sei falar, da colmeia. Apiário. E não apiário com aquela roupa lá? Sim, com aquela roupa não tem problema. Ó, pô. Esse aqui é um buraco. Ou tu entraria numa colmeia, sacanagem, cara. Não, meu, assim, eu não sabia o nome, gente. Vamos pro carro. Isso é colmeia. Marcelo, por que você tá, assim, falando quietinho hoje? Eu tô quietinho hoje. Não começa, Marcelo. Cara, eu acabei de descobrir que eu tô jogando o controle errado. Não tem a grinta, né? Marcelo, você tá calado hoje por que aconteceu algum problema? É... Da primeira dama, de novo? Não, 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 não. Tô, tô, tô bem. Tô tranquilo. Tô tudo certo. Tô bem, né? Pô, o moleque mandou aqui. As abelhas africanas são uma das maiores causadoras de infecção renal aguda. Pô, gente. Caralho. Bem ligado lá. Bonito gol. Bonito gol. Bonito gol. Bonito gol. Inclusive, eu tenho mais medo de marimboa do que de abelha, mas... Tava geral nessa dúvida, Marcelo. Só joguei aqui, né? Obrigado por esclarecer aí, Marcelo. É sempre muito importante saber, Marcelo, seus medos, o que você gosta... Seus anseios. Que isso? O cara falou que... Fiz merda. Como é que fazia? E diga-se de passagem, hoje foi uma ótima tarde com o Marcelo, né? Tava pra atualizar, mas quase que eu atualizo o sistema aqui sem querer. Justo, né? Ô, Marcelo, qual que é o seu maior medo? Aranha. Cara, o maior medo dele é ficar pobre, Marcelo. Não tem jeito. Não, é pobre. Com certeza. Você tem mais medo de você perder tudo? Ah, lá no meio de sudeiro. Ah, Chupito. Ô, Chupito. É porque, assim, no filme que eu vi, tem dor de absurdo, tá ligado? O medo é ser enterrado vivo. Puta que pariu, cara. Não, cara, medo real, cara. Pelo amor de Deus, isso não vai acontecer nunca, cara. Você vai ser enterrado vivo de quê? Ele viu isso no Viu. Ele viu de outra série que tem essa porra. Chup, caiu? O quê? Não, não, tô aqui. Ah, tá. Você assistiu aonde, Marcelo? Eu assisti isso no Kill Bill. Você viu o Kill Bill? Cara, caralho, sua vida não é o Kill Bill, cara. Você é o Maciel de Niterói, cara. Pô, mas o Kill Bill é muito forte, tá maluco. Bom filme. Pelo amor de Deus, cara. Pô, tá jogando de um e coalando no meio da tarde, tá com medo de ser enterrado vivo, cara. Não, é, mas é. Pô, não é. Mas, Paulo, você vai perder todo o seu dinheiro, aliás. Você vai perder todo o seu dinheiro, tipo assim, ó, você vai ficar com todo o seu dinheiro, mas você vai ser atacado por uma família de aranhas. Não, 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 posso perder tudo. Você vai perder tudo, você não vai ser atacado. Não é impossível isso. Deixa atacar. Tá maluco, mano. E se você perder todo o seu dinheiro e for enterrado vivo ao mesmo tempo? Ô Luiz, você é o 9, se você ficar disputando a corrida comigo aqui, você vai perder. Não, mas é porque eu achei que, de repente, a gente podia trabalhar um passo, alguma coisa assim. Poderia, poderia, poderia sim. Um, dois. Eu vou passar, vou passar pro seu boneco 60, que você acabou de criar. Você vai perder todo o seu dinheiro e vai ser enterrado vivo. Vou perder todo o meu dinheiro. Não, mas esse é o maior medo dele, ser enterrado vivo. Aí fudeu. Olha lá, meu 9. Não, não dá, não dá. Não tá no lugar nenhum. Eu tenho claustrofobia, cara. Tipo assim, do nível muito forte. Mentira, cara. Que nível muito forte, cara? Tô falando papo reto. Papo reto, não. Nível muito forte. Tu pega avião, tu pega avião, tu pega avião. Lembra aquele bagulho que aconteceu lá? Tipo, aquele problema que deu lá, que o vagabundo teve que nadar pra resgatar as crianças? Hã? Não quer ser mais genérico, não, Marcelo? Não, aquele problema lá. Meu Deus. Pô, cara, de verdade, é que era muito que você não fala pior, velho. Aí dentro da caverna, tipo assim... Ah, no Chile, no Chile. Sim, mas esse povo foi sinistro, meu. Não, foi na Tailândia, na Malá. Isso, exatamente. Ah, no Chile foram os mineiros, né? Teve os mineiros. O time de futebol, né? É os mineiros em Minas. Isso, isso, isso. Tu viu aquele vídeo do nadador profissional passando naquele bequinho, tipo assim, que só passava ele? Muito sinistro, muito sinistro. Não, isso tá agonindo com qualquer pessoa normal, cara. Exatamente, mas isso, Marcelo, isso aí é o seguinte, se tu tá numa situação de vedo-almoço, tu vai fazer. Inclusive, nesse resgate aí, um dos nadadores morreu. É. Que loucura, né? Cara, eu vou te falar, eu acho que eu... Óbvio que eu morria, porque eu não passava naquela festa, nem fudeu. Não, e não tem isso, os caras botaram também numa cápsula, os mineiros ficaram numa cápsula, voltando o bagulho do Chile, sinistra a cápsula também, que os caras foram... Sim, mano. Muito apertado, mano. Mas é isso, é um presente misterioso, o que tu prefere? Bem demais, meu guliano. Eu vou ter que ir, né? Mas eu me dou papo, eu ia me arrastando, pô. Ia ter que ser assim. Você ia complicar a sua música por causa do seu medinho? Não, não é medo, mano. Acho que o meu corpo ia desligar, cara. Que desligar? É, até bom que aí tu vai apagado, os caras te carregam. Cara, mas é o segundo que passa, eu tenho mais certeza, hein? Pô, sacanagem, Marcelo. Vocês têm medo de quê, irmão? Vocês têm medo de quê? Falam aí. Eu tenho medo de palhaço, irmão. Eu não tô nessa brincadeira. Eu tenho medo de uma porrada de coisa também, mas, pô, eu tenho medo de avião, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo... Não, hoje, por exemplo, eu tenho medo de altura, assim, que é um negócio constrangedor. Eu tô com medo desse áudio de alguém no fundo. Não, mas não é medo, assim, a gente enfrenta. Tá dentro da air fryer o pena. Enlouqueci, foi mal. É um incômodo, né? O famoso incômodo. É, pô, você foi no Iparistente lá, pô, tirou foto lá em cima, caralho. Escuro também tem medo de escuro. Escuro tem medo legal. Fui, mas fiquei lá fora, já fiquei incomodado. Tenho medo do escuro, eu tenho medo do escuro. Tenho medo do alvinho cantando, gente. Olha uma brecada aqui, meu chão. Uma brecada, o Barcelona ensinou isso pro mundo inteiro. Desculpa, desculpa, fiz uma merda, era só pra dar aquela pinguela. Não, não foi nada. Era pra tocar pra trás, X pra trás. Eu não, desculpa, Luiz, errei. Errei. Eu errei! O cara tem uma vibra passada no joelho. Não foi nada. Um construrista não dá. Seu maior medo, Marcos? Cara, meu maior medo, eu tenho muito medo de avião, mano. Bastante mesmo. Mas você pega avião? Tem. Tem alguma coisa que tu deixa de fazer por causa do medo? Caramba. Nunca deixei de fazer nada por causa do medo, eu acho. Entendi. Também não tive oportunidade de fazer muitas coisas, né, mas... Caralho. Que vida merda é essa? Nunca fiz nada, né, na minha vida. Não corro muitos riscos, tá ligado? É... Chico Moeda, seu maior medo, por favor. Cuidado, hein. Eu acho que é... Calma aí, é de agulha, velho. De agulha? Cacete de agulha? É, tipo, tirar sangue, mano. Porra, mentira. Tá porreto, cara. Tá porreto. Mas isso não dá medo. Caralho. Não, quer dizer, não dá medo. Fale por você. Não, dá medo, mas eu digo assim, dá pra superar esse medo. Não, é tipo assim, quando tem que tirar sangue, eu tiro. Não tem o que fazer. É, isso que eu quero dizer. Eu dou uma desmaiada. Eu desmaiar, velho. Aham. Você iria o novo cacete de agulha? É, então. Esse vídeo é lendário. Ah, é isso. Lendário. Pô, tu não tirou sangue lá no... Eu morri. E tu tava comigo. Era no aniversário da minha mãe, pô. Caralho, mano. Pô, caiu bem demais no aniversário da tua corona. Sim, né, manda? Eu também desmaio. Tem uma galera que desmaia mesmo. Não, é isso. Mas tem aquela coisa que se desmaiou. Tem uma galera que desmaiou no dia, né? Várias pessoas desmaiaram. Várias, pô. Vários, pô. O cara que falou, se eu não brincar horrores com a pessoa tirando sangue, eu desmaio. Como assim, cara? Fica de gracinha? Ah, já sabe quem quase desmaiou esse dia, inclusive, do Hemo Hill? Polock. Pô, não faz isso com ninguém. Ele que foi de hemoglobina, né? Todo de vermelho. Ele foi de hemoglobina e quase desmaiou. Pô, bizarro. Polock foi tirar sangue. Ele foi de chinelo, blusa e short vermelho. Todo de vermelho. Em homenagem ao evento de tirar sangue. Ao sangue. Porra, inacreditável mesmo, cara. Maciel tirou sangue nesse dia. Suel. Seu bravo. Seu bravo guerreiro. Seu bravo guerreiro. Mas salvou vida, Marcel. Mas salvou vida. Ele enfrentou medo ali. Ele enfrentou medo. É que tem muita gente no time deles também, tá? Eu tô arrependido de ter esse passo no meu goleiro. Que é craque. Que é craque. Aula de como sai da pressão. Aula de como sai da pressão. Meu maior medo hoje é de não acordar, sabia? Ih? Pô, mas se você não acordar, você não vai acordar. Você não vai nem saber que você não acordou. Pô, gente. Tem que ser gol. Ah! Não! Seu gol histórico. Eu tentei sair da bola. Não sai da porra da bola. Eu tenho medo de não acordar. Esse é o meu medo. Tá certo, velho. Tá certo. Foda-se. E como você dorme o tempo inteiro na cadeira igual um maluco, né? O meu medo deve te apavorar, né? Pô, mas peraí. Dá um desconto pro velho. Quem nunca tomou um susto? Porra, essa bola... Morri, derrubando o telefone no chão porque dormiu. Absurdo, pô. O velho... Caralho, quando eu gravei aqui o velho dormindo aqui na cadeira do lado, algumas pessoas ainda duvidaram, né? Acho que como se a gente estivesse fazendo um teatro, né? Pô, é que o velho é surreal, pô. Ele é um autêntico velho. Dorme segurando o celular e cai o celular no chão. Pô, agora com o Luca, então esquece. Quando você tá com sono, leitado na cama. Hoje eu tomei uma banca federal da Gabi aqui, velho. Por quê? Eu dormi com o Luca no colo. Pô, aí é merda. Pô, mas juro, gente. Se tu derrubar a criança porque tu dormiu... Não, não, não. Eu não vou rir. Tá seguro. Tá seguro por Deus, né? Porque você tá dormindo. Então, para que consiga... O anjo da guarda. É isso que serve. Porra, você deixa o celular no chão. Você não vai deixar o... Se alguém tem que vai mais dar a traga. Não, mas é que você faz um confortinho ali e deixa tudo seguro. E descansa os olhos. Pô, as noites de sono reduzidas são duras. Boa. Saiu. Saiu o time em contra-ataque. Saiu. Perdeu a bola. Parabéns, Marcos. Ah, como é que não deu, cara? Essa bola lá. Parabéns, Marcos. Vocês têm medo de espírito, mano? Não. Medo? Não. Eu tenho medo de gente viva. Calma aí, cara. Por favor. Que tal um dia, mano? Que tal um dia, mano? Qual folclore que você tem medo? Mas olha o que tu fala também, né? A loura do banheiro, não? Não, para aí. Olha que filha da puta, cara. Olha que filha da puta, galera. Acabou a live. Acabou a live aqui. Acabou a live aqui, velho. Acabou a live aqui, velho. Sem sacanagem, cara. Porra, pelo amor de Deus. A gente combinou, porra. Pelo amor de Deus. Aí não. Aí, porra, galera. Caralho, aí é foda. O cara é nosso bolante aqui. O importante é o balanço defensivo. Eu não calculei aí, desculpa. Pelo amor de Deus, cara. Ah, boas. Cabecinha. Vem o cabeça aí. Hoje eu tive uma conversa aqui na... Luta. Olha lá, olha lá ele. Olha lá ele agora. Bonito. Ele enlouqueceu. Boa, ele joga, Betão. Porra, Betão. Foda-se, deixou tão feio. É... Boa, Chico. Porra, boa. Ei, ei. Mostra teu valor. Acabou nas calças, cara. Porra. Boa. Tem goleiro. Tem goleiro. Tem goleiro. O que é isso? Ganhar, mano. Cara, o que é que o teu boneco fez, mano? Deu uma estufada no peito, mano. Não entendi. O que foi isso, não, cara? Eu tenho shit. Buena, buena. Buena, buena. Boa, Chico. Eu tô aqui agora pra ressaltar as suas qualidades. Que goleiro. Que golaço. Que goleiro. Que goleiro. Que goleiro. Quero abraçar. Vem pro abraço. Isso. É. Mas hoje aqui em casa tem esse papo. Alan, o destruidor de ambientes. Parabéns. Boa, Alan. Parabéns. Parabéns, Alan. Você matou qualquer alegria. Mas hoje veio aqui uma amiga nossa, Beltrão. Não vou falar o nome porque eu não sei se ela se sente confortável. E ela estava conversando com a Ana Beatriz de manhã e aí ela falou assim... Macete. A minha filha às vezes fala com a minha avó. Puta que pariu. Eu já sei quem é. Porra, caralho! Já tive essa conversa? Já. Não goda essa porra. Aí eu falei assim, aí eu falei assim... Ué, tudo bem. A netinha falando com a vó. Tudo bem. Que legal, né, galera? Tudo bem. Interagindo, né? Interagindo, amor e família. Aí ela falou... Mas a minha avó... Não é por ser. Ela morreu. Já partiu. Meu Deus. Aí eu falei, ué, gente, como assim? Ela partiu. Tá jogando do suede? O que que é o... Casa do Mago? Aí ela falou assim... Porra, aí ela começa a falar... Começa a rir pra caramba. Tipo... Não faz mal, né? É a bisa, né? Aí ela fica falando... Bisa, bisa. Tipo assim... Sendo que ela nem sabe o que significa bisa, né? E nem conheceu a bisa. Ai, xixi. E aí eu já tava, tipo assim... Porra, arriado de cocô na fralda, tá ligado? Tipo, porra, caralho. Sendo que o padre tinha acabado de sair daqui de casa, né? Porra, isso é pra falar... Abençoa. Isso é pra falar num ambiente com o padre, tá ligado? Não sem o padre. O time não foi bom, né? Porra, agora o padre... Ela só não olha pra trás, irmão. Agora o padre já foi. Aí eu falei assim... Porra, mané. Pô, o clima já tava já o caralho. Aí ela falou... Quando a minha filha começa a falar com a minha avó... Porque, tipo assim, não é com a avó dela. É com a bisavó, né? Como se fosse com a bisavó. Quando a minha filha começa a falar com a minha avó... Aí eu peço... Eu rezo ela. Eu peço pra... Eu falo... Pô, avó. Tipo assim, aí já fudeu tudo. Ela fala com a avó pra parar de aparecer pra filha... Que ela fica cagada. Tipo assim, pô, vó. Te amo. Saudades. Pare de aparecer aqui. Aí eu já falei assim... Galera, vamos fazer o seguinte. Eu vou dormir, tá? E tenham todos um bom dia. Fiquem bem. Tá ligado? Ao lado da santa. É. Porra, dá uma cagalho pança. Mas, pô, vou te falar um orgulho. Se a minha avó aparece aqui pra mim, eu ia ficar feliz. Não ia ficar... Alã. Alã. Tipo assim... Eu acho que eu ia ficar... Foda. Eu ia ficar com a mão de início, mas depois eu ia ficar, tipo assim... Caralho, mó saudade. Pô, eu tenho saudade da minha avó. É, não. Eu ia ser do caralho. Eu queria falar com a minha avó também. Eu acho que seria maneiro esse momento. Mas alguém aqui já viu? É impossível tu falar com a tua avó, né, velho? Porque tu dorme o dia inteiro, né, e apareceu o espírito na tua frente e tu ia estar cochilando, pô. Aí a avó... Fala, porra, adoraria conhecer a minha avó. Corta pra tua avó lá nos espíritos falando. Mas também, ô, filha da puta. De braço cruzado, de braço cruzado, olhando pra ele. Só essa semana eu fui duas vezes aí. Tu tava dormindo as duas, porra. Aí a paga. Protegir a criança, né? É, pô. É ela que fica lá encorando o teu filho quando tu dorme, porra. Mas esses papos aí dão uma questão, né? Pô, não dá, mano. Mas sem medo. É uma questão, mas sem medo. Eu vou te falar um negócio. Essa questão de filme de terror é o seguinte. Tem que aparecer outro espírito aqui que não seja a minha avó. Porque se aparecer a minha avó, ela não vai me amaldiçoar. Vai me abençoar. Ah, e outra coisa. Pô, filme de terror não dá, irmão. Desculpa. Minha avó, filme de terror não dá. Como assim? Não, enquanto for. Exatamente o que o Cássia falou. Enquanto for espírito de familiar, tá tudo certo. Seja todos bem-vindos, irmão. Calma que tem os familiares aqui. Ah, não. Dos meus, né? Dos meus. Família é foda, meu. Cuidado. Não, não. Filmo de terror não dá. Filmo de terror não dá. Como assim, Luiz? Você nunca viu... Mas tá contra o gênero, Luiz? Não, já vi vários. O Mensajero não é importante. Mas não dá. Tá brincando, mano. É muito ruim. Qual seria o terror ruim, Marcel? Você teria muito medo. Porque tem a câmera que foi filmando. É... Atividade Paranormal. Atividade Paranormal. Mas você não dá. Por exemplo, a Atividade Paranormal, mais novinho... Não, quando eu assisti mais novo, pô. Mais novinho, eu me cagava. Eu me caguei inteiro também nesse filme aí. Eu me caguei inteiro também nesse filme aí. Sim, sim, Marcos. Quando você tirar a cabeça do balão que tu tá viajando pela Turquia, volta pra falar com a gente, tá? Porra, o comandante Hamilton. Quem nunca, porra, tipo... Três horas da manhã, moleque, foi na cozinha pegar uma copa da água e botou correndo pro quarto. Óbvio, porra. Deve ser moleque, sim. Sou eu com 30 anos, né? Porra, com 30 anos, filho. Com 30 anos na cara. Porra, moleque, hoje... Luís, deixa eu te falar um bagulho. Tem algumas pessoas aqui que não tem esse problema. E quando o cachorro começa a latir pra parede, filho? Porra. Eu quase morri, porra.